Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre literatura regional, não é só a biodiversidade, a exuberância da vegetação que é característica aqui na região, mas também as letras, a literatura. Nós queremos aprofundar um pouquinho quais são as características da literatura regional. O que é que ela tem de particular em relação às outras regiões do Brasil? E nós, nada melhor do que trazer uma pessoa que trabalha nesse campo, não é? É o professor e escritor paraense Alfredo Garcia. Bem-vindo ao nosso programa para a gente conversar de um tema que é tão peculiar para você que é a literatura, não é? Verdade, eu agradeço o convite e estou aqui aberto para a gente colocar em pontos essas discussões, aliás, discussões bastante atuais da realidade amazônica e o confronto entre o ficcional, a literatura e a realidade, que é extremamente incômoda para a nossa gente amazônica. Certo. Vamos começar então a panorâmica geral. Quais são as características da literatura amazônica? Eu acho que a gente ainda está em construção dessa definição da literatura. A academia diz o seguinte, literatura, estudo de uma literatura de fundo de temática amazônica, algo assim, não é? E você tem dentro dessa temática amazônica as diversas literaturas, do Pará, do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, de diversos estados que formam a grande diversidade cultural que é a Amazônia. Então, acho que esse é um conceito aí de informação. O estudo acadêmico nos diz o seguinte também, que é necessário fundamentar-se nas obras, na inserção das obras, na produção dos produtores culturais, para chegarmos a essa definição final. Como o conceito de cultura, que é um conceito em construção também. Então, acho que como características fundamentais, essa literatura ainda tem, alguém já chamou que ela é uma literatura rarefeita, ou seja, ela tem uma produção que ainda merece um estudo, mas essa produção tem que ter o que a gente chama de distanciamento crítico, ou seja, é preciso ter pelo menos uns 10 a 20 anos da produção de alguns grandes artífices da literatura amazônica, para que a gente possa ter consolidado consolidado esse questionamento, consolidados alguns posicionamentos da crítica também. É o que agora, por exemplo, está sendo feito com o d'Auxílio Jurandir, tem sido feito há algum tempo. Maxi Martins, que eu estou falando de alguns autores coincidentemente já falecidos. Mas nós temos uma literatura contemporânea muito forte, de uma produção, eu acho que muito salutarmente, ela é fortalecida por uma juventude que tem, a juventude que eu falo, os nascidos das décadas de 80 para cá, é uma produção muito boa. Que tem crescido, então, tem aumentado. Agora, se você tivesse... Coincidentemente, viu, embora você tenha um aporte, eu acho que é um tema que a gente coloca aqui também, umas portas que se fecham nas academias e nas escolas, para a leitura desses autores, mas ela tem crescido a produção em si, independente da leitura ou não. Interessante isso, né? Agora, se a gente... Você estava falando da literatura regional, se a gente tivesse de dizer alguns traços da literatura, por exemplo, se a gente fosse falar da literatura paraense, existe algum traço, alguma característica que difere das outras da região? Que elementos você colocaria dentro desse trabalho que tem se desenvolvido aqui no estado do Pará? Olha, eu sou... Eu costumo dizer que eu me considero um escritor regional, ou seja, nascido na região amazônica, comigo enterrado aqui no Pará. Mas não sou um escritor regionalista, no sentido de que não é objeto da minha literatura o uso de temática regionalista, como, por exemplo, falar... Usar a gastronomia, o tacacá, o açaí, a nossa exótica gastronomia, né? Porque eu acho que isso vende muito mais exatamente o que eu falei agora, o exótico da região, né? E o exótico pelo exótico, nós já temos caricaturado aquela questão do Brasil ser o país do futebol, da mulata, do samba, e não é. Por outro lado, não é só isso. É muito mais complexo, né? É muito mais. É muito mais diversa essa cultura brasileira. Na região amazônica também nós temos isso, né? Então, autores que podem significar em um determinado momento, e já houve autores na década de 40 e 50, que exerceram em cima da produção cultural esse viés, que eu acho que é um viés mais folclórico, né? Posso citar aqui Jacques Flores, posso falar de vários outros... Eustáquio de Azevedo, autores que já no começo do século, para a metade do século XX, exerceram nesse viés do folclórico, nossa literatura. Coincidência ou não, são autores que ficaram, de certa forma, ocultos pela própria poeira do tempo, né? Que vai criando, solidificando, ficaram esquecidos, né? Eu estou num projeto agora que se chama Memória da Literatura do Pará, que nós tentamos tirar esses autores soterrados para levá-los às escolas municipais. O que é esse projeto? Assim, quem está nos acompanhando pode saber. Memória da Literatura do Pará é um projeto da Rede Municipal de Ensino de Belém, que está levando às escolas municipais autores já falecidos, cerca de 80 autores, e a partir desse mês de março agora levará mais 20 autores às escolas municipais para dialogar com as crianças, com os futuros leitores, né? Formação de leitor, e os professores e comunidade do entorno das escolas. Então, o propósito é esse, justamente o objeto desse nosso bate-papo. Despertar o conhecimento também nessa área, né? Porque muitas vezes, eu acho isso interessante, é um tema que a gente pode aprofundar aqui. Muitas vezes se conhece autores nacionais, autores que têm... Mas autores regionais que têm características, modo também... Mesmo que isso não seja de um aspecto folclórico, ou de um aspecto, assim, muito característico, mas de um modo geral que não é conhecido. Não é verdade? Você tocou numa questão, acho que é fundamental, né? E um tema, inclusive, com afinidade aqui. Eu, há pouco tempo, acho que no encontro nacional de profissionais de jornalismo, da área jurídica, entrei no debate com alguns colegas e, por via de saberem que eu sou parênteses, me perguntaram se eu tinha lido um determinado livro sobre o Sírio de Nazaré. Eu, sim, indiquei como conheço a autora e falei, tem um livro da professora Misa Arbona, né? Que você deve ter tomado conhecimento. E não, é um livro que tem de um autor, esqueci, é um autor renomado nacionalmente. Eu disse, poxa, mas ele escreveu sobre o Sírio de Nazaré? Aquela preocupação de parênteses, né? Mas ele conhece o contexto cultural e tal. Olha, eu li e gostei muito. É uma aventura que transcorre dentro do Sírio de Nazaré, essa aventura transcorre entre a véspera do Sírio, a procissão do Sírio e o pós-Sírio, né? Aí, disso tudo, a gente tira a seguinte lição. São elementos da nossa cultura que as editoras nacionais têm usado como viés e os autores locais têm, de certa forma, prescindido deles. E quando têm produzido essas literaturas, elas não têm tido acesso às escolas, a própria mídia, a emissora que louvava essa abertura desse diálogo, mas você fica com aquela história de produzir e não ter a difusão. Não ter a difusão. Quer dizer, o Benedito Monteiro... O conhecimento as pessoas não têm, né? Não adianta. Existe aquilo, mas o pessoal não sabe. Acaba não existindo, né? O Benedito Monteiro, escritor parênteses já falecido, falava uma frase muito significativa. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. É verdade. É algo que é visível, né? É visível mesmo. Como é que está a produção literária aqui no Estado, né? Já que a gente está falando nesse sentido do conhecimento, de despertar esse conhecimento também das nossas realidades, dos nossos autores. Como é que está a produção nesse sentido? Eu vou retomar aquela minha fala do início. Eu estou realmente bastante contente pelo que eu tenho percebido nos dois últimos... Nos três últimos, 2011 para cá, né? Sim. Eu acompanhei três processos seletivos de obras literárias, dos quais eu fiquei muito contente pela participação. São não só de autores já veteranos, alguns já com obra consolidada, mas de autores jovens. Autores com... Alguns com 30 anos no máximo, outros com menos de 30 anos, né? E o que é que tem essa concepção dessas obras? Muitas delas foram beber referências na ficção, na poesia, no ensaio, de autores como Maxi Martins, como Francisco Paulo Mendes, como Benedito Nunes, né? E muitos deles já advindos de uma formação acadêmica bastante consolidada. Alguns com mestrado, com doutorado, né? E isso me dá uma simbologia de que há um rejuvenescimento, né? Que há, na verdade, uma reentrada dessa literatura. É como se ela se retroalimentasse daquilo que já foi produzido e agora isso desaguasse. Então, temos contistas... Vou lembrar, assim, rapidamente, para não ferir sensibilidade de outros que eu deixar de mencionar. Por favor, me desculpem. Mas eu lembro um contista de Castanhal, chamado Francior Lisviana, né? Um excelente contista, em nível, eu acredito, internacional de produção ficcional. O Anselmo Gomes, curiosamente, também de Castanhal, produzindo uma literatura voltada para um ambiente infanto, juvenil. Excelente também produção. Agora, recentemente, conheci uma outra contista de Patrícia Rameiro, jornalista, colega nosso jornalista. Enfim, vejo com muita vontade essa produção e é salutar que estejam surgindo isso, né? É muito saudável, né? A gente vê, muitas vezes... E dialogando, desculpa, dialogando com veteranos. Eu, já incluído aí nos veteranos, o Vicente Sessi, né? O Vicente Sessi, entre outros já veteranos produtores. José Antônio Neto, que é um professor também que produzido bastante. E mais salutar ainda. Essa produção tem chegado através do Instituto de Artes do Pará, da Fundação Tancredo Neves, às bibliotecas do Estado, a projetos de cunho social, cultural do Estado. E cessar a lutar, porque já abre, pelo menos, uma janela, para que essa produção seja... Tenha um percurso, seja... Um percurso de conhecimento. Isso que a gente falou, que precisa ter conhecimento. Conhecimento, né? Isso também é uma notícia alviçareira, no sentido de... Muitas vezes se fala de tecnologia, que a pessoa lê pouco, que a pessoa não escreve, porque está tudo no computador. E se tem crescido essas pessoas ligadas aí? Como é que você faz essa análise? Ao mesmo tempo que se fala que a juventude lê pouco, coisa assim, estão aparecendo pessoas novas nesse campo que procuram se expressar também através do conto, através da literatura. Acaba desmistificando isso, né? Desmistificando, né? O professor Milton Ratum, que é o escritor homenageado da futura Feira Pan-Amazônica, 18ª no Hangar, né? Que vai acontecer de 30 de maio, 8 de junho. Ele escreveu numa crônica fantástica, que ele diz, é uma coisa contraditória até. Para você participar das mídias sociais, você tem que escrever bastante. Twitter, blogs, o próprio Facebook, que era a febre até há pouco tempo, agora tem diminuído tanto. Mas, ao lado oposto, você tem percebido pouca alimentação da leitura. E a leitura é que alimenta a escrita. É, certo. Para mim, para você, provavelmente, que viemos de uma cultura livresca. É, justamente. Hoje é uma escrita toda monossilábica, você tem uma coisa monossilábica, exato. Ele diz, é incrível que essa geração agora, que escreve tanto, e exigência que escreva, ela tenha, curiosamente, quando é pesquisado isso, pouco leitura. Eu lembro a pesquisa agora de 2012, salvo engano, de uma organização não governamental, em que atestou que o brasileiro lê 4,7 livros ao ano. Então, você vê que é alguma coisa dividida ao longo do ano que é muito insípida. E esses livros, ainda tem a incidência de ser, em alguns deles, as chamadas leituras obrigatórias, que vão para dentro das escolas. Quer dizer, é muito mais grave ainda o quadro. Outras vezes, a qualidade dessa produção não é tão assim, não é verdade? E aí, quando a gente volta para a discussão da literatura de cunho regional, da produção aqui, essa é que pouco chega dentro do ambiente escolar. Por via de que a produção é rarefeita, por questões também de que a própria produção editorial é muito pequena, se em confronto com as grandes editoras. Um livro, hoje, para um produtor regional, não pode sair aqui por menos de R$ 12. Uma editora nacional produz impresso na China ou na Itália, por centavo de dólar. Aí é brincadeira uma concorrência dessa. A gente vê os produtos importados da China. Exatamente. Não é a diferença. Agora, como é que você vê o papel de instituições como as universidades, como a Academia Paraense de Letras, quer dizer, dentro da produção, dentro do fomento dessa produção, da literatura, da produção regional? Olha, vou começar pela academia. Eu sou, na verdade, fruto também da academia, especialmente da Universidade Federal do Pará, onde cursei graduação, especialização e mestrado. E eu acho que a academia ainda está muito mais... Aliás, as academias, não só o FPA, as academias em si, elas já estão muito fechadas. Há aberturas muito salutares. Isso aí. Há professores... É muito lenta ainda. Mas ela é lenta e gradual. Talvez precisasse abrir um pouco mais esse diálogo. Mas há uma explicação. A academia, sintomaticamente, ela tem estudado muito mais aqueles autores que a gente chama já de canonizados. Talcídio Jurandir, Benedito Nunes, Maxi Martins, aqueles em que a crítica e o próprio público pelo consumo já solidificou, já consolidou, consagrou. Os autores contemporâneos já ficam sobre uma certa... uma certa capa de suspeita ainda. Será que ele vai se tornar... Existe muito assim, receio da novidade. Exatamente. Mas eu acho que essa abertura seria muito salutar aqui dentro do programa um diálogo aberto, muito salutar essa contrapartida de autores contemporâneos dialogando com a academia. Eu estive em algumas academias, recentemente estive, acho que posso se referir, na Fibra, e foi excelente o diálogo com os alunos. Primeiro, a própria percepção deles de que há autores contemporâneos, vivos, produzindo literatura. Então, o âmbito de estudos deles, que antes era em um TCC, um trabalho de conclusão de curso, do D'Auxílio Jurandido, do Inglês de Souza, de outros autores, agora tem se voltado para um foco de alguns produtores contemporâneos. E quando eu falo que eu não sou, na verdade, tão jovem como eu possa pensar assim, e que a minha produção já está chegando aos 30 anos de carreira... É, é uma caminhada boa. Já é uma caminhada... Já não é mais adolescente. Já não dá. Já não dá. Eu costumo brincar que eu estou na adolescência da terceira idade. É verdade. A gente vai continuar conversando daqui a pouco. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que nos acompanha, nossas repetidoras, no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amapá. Um grande abraço para todos vocês que fazem parte aqui da TV Nazaré, que acompanham a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. Vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida conversando sobre literatura regional. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando com o professor Alfredo Gracia. Eu não disse que ele nasceu na cidade de Bragança, é bacharel em comunicação social, jornalista e especialista em teoria literária e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Pará. É um currículo, vocês estão vendo, né? Ele também é escritor, mais de 30 livros publicados, me parece, né? Nós estávamos falando, professor, do papel das instituições como a Academia Paraense de Letras, as universidades, no fomento, na produção da literatura. O senhor estava analisando um pouquinho o aspecto da Universidade Federal, mas também a Academia Paraense, como é que tem sido esse trabalho? Essas diversas instituições, elas têm um papel que eu acho também fundamental nesse fomento, que é de promover concursos literários, né? A Academia Paraense de Letras tem promovido vários concursos, né? Instituições como a Fundação Tancredo Neves também, o Instituto de Artes muito mais ainda. e, no caso do Instituto de Artes, promovido também o fomento à pesquisa. À pesquisa, é importante. Que é necessário também, né? Nós temos uma produção em crescimento, embora a gente deva considerar que não é tão substantiva no sentido de chegar ao público, né? Nossas produções de livros, ela atinge no máximo mil exemplares, enquanto você tem aqui próximo mesmo no Amazonas, a editora Valer, que já produz no mínimo dois mil exemplares para um consumo médio tendo como cálculo não só o público do Estado, mas o público da região. Mas eu acho que já é um material muito bom para a pesquisa, né? Sei. E como é que você vê a pesquisa de um modo geral aqui em literatura? Como é que tem sido trabalhado aqui no nosso Estado? Eu vou citar um exemplo pessoal que, dos últimos 24, 24 para 36 meses, tem sido cada vez mais em Estado entrevistado a ser entrevistado por alunos para composição de TCCs, a maioria em grupos de 3, 4, 5 alunos, né? Era algo que anteriormente acontecia esporadicamente, então já tive, por exemplo, TCCs na minha terra, você falou Bragança, agora mais um outro por um grupo de professores de ensino fundamental em Bragança também, em Altamira, em Marabá, ou seja, está se estendendo um pouco mais essa rede de pesquisa, fomentada justamente o interessante é isso por professores pesquisadores oriundos de outras regiões que é aquilo que você relatou ainda há pouco, fascinados pelo objeto aqui da região transformado ficcionalmente em poesia, em contos, em romance, tem entendido que isso tem que ser objeto de conhecimento do professor, do profissional que irá para a sala de aula futuramente tomar conhecimento, né? É preciso que ele tome conhecimento até porque quando ele for para a sala de aula ele poderá indicar esse tipo de literatura para os seus alunos terem acesso, né? E só pode ter acesso se ele tiver conhecimento. Porque isso é importante também que as próprias pessoas daqui da região também estudem isso. Muitas vezes vem gente de fora, não é? Quer dizer que traz um enriquecimento também, mas a produção aqui das pessoas também que nasceram aqui, que trabalham aqui, que podem também dar uma contribuição grande, talvez bem maior de alguém que vem de fora para conhecer ainda a realidade, não é verdade? Verdade. E isso não somente no campo da literatura, a gente vê em vários campos que... Verdade, verdade. Ou então as pessoas daqui vão para o sul, para outro local para poder desenvolver mais e a cultura regional, local, fica muitas vezes sofrida, vamos dizer. Eu tenho um... Compartilhar uma história de um professor amigo, o professor Joel Cardoso da USPA. Bastante tempo ele fez o concurso para se habilitar daqui para professor da USPA e dois títulos da bibliografia básica eram textos de autores locais. Um era o Benedito Monteiro, outro era o da Ocídio Jurandir. Ele, ao inscrever-se no concurso, procurou em todas as livrarias. Ele morava em Minas na época, em Minas, inteiro de São Paulo, pela internet, e não conseguiu encontrar nenhum dos dois livros que eram da bibliografia básica do concurso. Sim. Então, ele obstou, disse, olha, o concurso não pode ser concurso nacional, já que ele exige uma bibliografia que só vocês no Pará é que têm acesso. É impossível isso. E a comissão do concurso fez cópia do livro e mandou para ele. Quando ele chegou, que ele passou no concurso e veio para cá, para o Pará, justamente a descoberta dele inicial foi um livro meu, um livro, aliás, já esgotado há cerca de dez anos, que é o livro chamado O Livro de Eros. E vários outros autores locais ele descobriu. Então, ele deu a seguinte, teve a seguinte percepção, vocês têm uma produção tão rica, culturalmente falando, em música, em literatura, diversas artes e tal, mas ela é pouco difundida além do limite daqui da região. É verdade. E isso realmente é algo que a gente... O que é que você acha que isso acontece? Eu acho que a produção cultural nossa é muito grande, mas a produção que vai para a mídia, ela é essencialmente aquilo que a mídia tem mais facilidade de difundir, que é, no caso, a nossa música. É muito mais palatável. A literatura é algo que é menos popular, digamos assim. E a nossa produção literária, por questão de distribuição, as editoras só ficam aqui no ambiente regional. No máximo, estendendo um pouco até o Nordeste, o estado mais próximo, o Maranhão, nesse setor aí. Então, isso é muito, prejudica bastante o conhecimento. Salvo alguns autores que têm contratos com editoras nacionais, eu tenho um contrato com uma editora nacional, coincidentemente, uma editora amiga aqui da casa, que é a editora Paulinas. Paulinas, sim. Isso me dá esse handicap de ser conhecido em diversas capitais do Brasil. Mas o autor que não tem esse handicap, ele não tem esse acesso, essa difusão. Como é que você analisa o papel da cultura, vamos dizer, da Amazônia dentro da literatura, justamente nessa possibilidade de desenvolvimento, de conhecimento? Como é que você vê esse aspecto cultural dentro da literatura, também para se expandir, para chegar fora dos nossos extremos, vamos dizer aqui? Eu vejo, tem aquela preocupação que eu já exaltei antes, que é a história de fugir desse folclorismo, de falarmos só desses temas, digamos, chavões sobre o estado do Pará. Fora isso, eu acho que qualquer literatura, qualquer eu ou qualquer outro produtor cultural nascido aqui na região, nascido no estado do Pará, é quase que impossível você se livrar desse estigma do contato com a cultura local, do vocabulário, vez ou outra, eu me surpreendo ao ler um texto meu, alguma expressão que é bem típica do que eu vi na minha infância, na minha adolescência. Isso está no nosso DNA, não tem como fugir. Eu acho que tem que aproveitar essa riqueza cultural para deixar recados mais, de maior peso, que transmitam não só esse folclorismo que é, na verdade, o que o público leitor acaba querendo encontrar aqui, é a tal coisa. Na música do Pará, é o Carimbó, é o Tecnobreg, quando há diversos outros produtores culturais com gêneros diversificados. Na literatura acontece a mesma coisa. Então, acho que há uma produção, eu estou acreditando muito nesses novos produtores de literatura com 30 anos, no mínimo, que estão chegando ao mercado agora. Existe um incentivo para que isso se desenvolva pelos órgãos constituídos, pelo governo municipal, estadual, federal, principalmente ligado aqui à nossa região, para que cresça mais essa produção, esse conhecimento? Fora os editais que eu falei ainda há pouco, e os concursos literários, temos as leis de incentivo, as leis estaduais, as leis municipais. Isso tem ajudado? Isso, de certa forma, tem ajudado. Só que as leis, tanto estaduais como municipais, elas te dão uma certificação quando o teu projeto é aprovado, e você, produtor cultural, sai em busca do patrocínio. Ou seja, você volta para aquela velha história de sentar numa sala de espera para aguardar que o empresário se digne a te receber como produtor cultural e possa contribuir ou não. Isso vai depender de diversos conhecimentos, simpatia pessoal, etc. Então, acho que voltamos ao mesmo, acho que deveria haver uma legislação estadual, principalmente, que fomentasse a cadeia produtiva do livro. Uma vez, num debate, eu coloquei isso, cada livro produzido, cada um desses livros produzidos, ele pode gerar até pelo menos 15 empregos diretos e indiretos. Para a economia do Estado, se não é algo de alta relevância, pelo menos de média relevância, acredito que seja. Então, acho que uma legislação estadual poderia fomentar isso. Quer dizer, é um trabalho que precisa ser desenvolvido, precisa ser... Por exemplo, tipo, ações como a Feira Panamazônica do Livro tem ajudado isso? Até que ponto, vamos dizer, eventos como esse valoriza e desenvolve esse aspecto da literatura regional? A Feira Panamazônica eu tenho participado desde a primeira... Aliás, o que antecedeu a Feira Panamazônica, que era a Feira do Autor Parense no espaço do Centu anteriormente, né? E também tenho participado desde a primeira Feira Panamazônica. Eu acho que a feira já ganhou hoje o status de pelo menos entre as cinco melhores feiras de livros do Brasil, não tenho dúvida disso. Tem crescido, né? A participação. Em espaço, a participação tem crescido, né? Mas ainda falta se descobrir a chave para isso que nós estamos discutindo hoje, como dar visibilidade para o autor da região. Mas o concreto é de que se não há visibilidade que antecede a Feira, a Feira deve ser só uma culminância. Só um final, um ponto de chegada. O que antecede é que deveria haver a ida de autores às escolas, a preparação que poderia ser. Não se conseguiu até agora descobrir um mecanismo. Já existem sarau, os encontros com autores e tal. De repente, um evento que antecedesse no começo do semestre poderia ser uma feira só de livros de autores regionais. A Feira Panamazônica por tese era uma feira para venda, por princípio aliás, para venda e para contato entre produtores culturais e editores. Ela é tudo isso também. E é um grande evento cultural, sem dúvida. Longe de mim querer colocar reparo nesse tipo de política cultural. Mas acho que ela pode ir mais além daquilo que a gente já chegou. tem outros elementos também que podem ser desenvolvidos. Exatamente. Mas você acha, por exemplo, a partir dos Amazonidas, mesmo em ações como essa, em feiras como essa, o interesse pela literatura regional, pela literatura Amazonida, existe? O Amazonida gosta mesmo de procurar esse... Ou fica muitas vezes procurando aquela literatura mais básica e conhecimento geral para estudo, para... Como é que você analisa? Já que você disse que participou de todas as feiras, eu acho que é interessante. Eu acho que esse interesse vem sendo despertado pouco a pouco. Quando tem autores com boa visibilidade na mídia, isso tem sido despertado muito. Quando a feira abre espaço para debate desses autores, dialogando com outros autores de outras regiões, mas acho que ainda falta um pouco a feira proporcionar um diálogo de autores interregião. Amazonenses, autores de Roraima, de Rondônia, do Acre, com os autores aqui da nossa região. Como é que você veria a viabilidade de uma coisa como essa? O que seria se você tivesse de dar uma sugestão? Quem sabe nossos governos estão assistindo aqui... De repente, um grande encontro da literatura da região até para discutir. Qual é a Amazônia que nós percebemos via literatura? Qual é a nossa contribuição? Pronto, resumiu. Agora, há 20, 25 dias, assistindo um programa em uma rede fechada, eu tive conhecimento de um autor chamado Carlos Moreira, um poeta em nível internacional, premiadíssimo, com livros de excelente feitura, qualidade, indiscutível, mas que eu, vivendo na Amazônia há cerca de 50 anos, não conhecia. Quer dizer, mesmo dentro da Amazônia as pessoas não se conhecem. E ele não me conhecia também. Aí a tecnologia nos aproximou. Via Facebook, temos conversado bastante, trocado ideias para projetos. inclusive aqui, ele atualmente mora no Amazonas. Aliás, desculpa, no Amazonas, ele mora atualmente em Rondônia. Paraibano, veio para a região com aquela imigração nordestina, esteve em Manaus, conhece Belém e dialoga muito mais com o Sul e o Sudeste do que com a nossa própria região. E a poesia dele é fincada na região sem ser com aquela folclorização que eu falei antes. Isso seria uma coisa interessante, essa sugestão que você deu no debate. Mesmo nós, vamos dizer, na feira Panamazonas, criar um momento onde se debate a nossa contribuição. Perfeito. Fica a nossa sugestão também aqui. Exatamente. Agora, vamos falar um pouco desses autores mais conhecidos. Você falou da Cid Jurandir, Rui Barata, Paulo Mendes, Max Nunes. Eu queria que você fizesse uma apanhada um pouquinho dessas figuras. O que representaram e o que representam ainda, porque é um presente também histórico, vamos dizer, no sentido que a contribuição deles permanece viva para a vida, para a literatura. Eu queria que você comentasse um pouquinho essas figuras mais representativas da nossa literatura. Todos eles, sem dúvida, para qualquer um produtor cultural na área da literatura que hoje se debruçar para escrever, não pode deixar de render homenagens para D'Auxílio Jurandir, para Max Martins, para Benedito Nunes, para Francisco Paulo Mendes, fundamentalmente, entre outros autores. D'Auxílio Jurandir, mas eu particularmente também. A minha grande descoberta em ficção foi quando me deparei com o chove nos campos de Cachoeira do D'Auxílio Jurandir. Literalmente, uma literatura encharcada. O professor Paulo Mendes, que estuda o D'Auxílio Jurandir, diz que o D'Auxílio Jurandir produz aquilo que ele chama de aquonarrativa. É exatamente isso. A nossa região quer, você tem conhecimento, O simbolismo da água na água dele é muito bom. A água aqui é vida e D'Auxílio traduz isso muito bem. Max Martins também. Max é um poeta, inclusive o prêmio do Instituto de Artes do Paralévo, o nome dele, prêmio de poesia Max Martins, que eu ganhei no passado com um livro de poesia chamado Frutos de Áfonos. Não tem como fugir da influência de qualquer um desses autores. É quase que incômoda, mas é verdadeira. Lembrei agora de outra, Aroldo Maranhão, Benedito Monteiro. Se nós fôssemos listar, se fôssemos falar dessas figuras, levaremos uma semana para listá-los. E isso falta que a gente rememore também. Então, Benedito Nunes, na filosofia, representou para o Brasil nessas duas últimas décadas a grande expressão da filosofia. E é muito sintomático que nós aqui, tendo Benedito tão próximos, não tenhamos dado, enquanto as acadêmicas, tanta relevância a ele. Quer dizer, não é tão conhecido como devia ser. E no exterior, na Alemanha, na Europa, pouco tempo atrás, com uma pesquisadora norueguesa, ela tinha tomado conhecimento da obra do Benedito Nunes em tradução francesa. E queria conhecer onde ele morava, a localização dele aqui na cidade. E ficou espantada de muitos da academia, onde ela teve contato, não conhecerem tanto a obra do Benedito, quanto ele é respeitado no exterior e fora do nosso Estado. Max Martins é, sem dúvida nenhuma, da literatura contemporânea brasileira no século XX, uma das maiores expressões da poesia. Aquilo que é, o livro que eu produzi, ele tem referências explícitas. Tem ali as pegadas do Max Martins, está na minha poesia, na poesia do Paulo Nunes, na poesia do Antônio Júlia Cisiqueira, de todos os poetas que transitam nesse conhecimento. Até porque a literatura se é apaixonante por isso. Ela se retroalimenta, ela se alimenta da leitura. A leitura é que funde a outra leitura e o outro conhecimento. Então, são autores fundamentais. E a própria academia, por exemplo, a universidade, procuram valorizar essas pessoas para as novas gerações, para os estudantes, tem despertado, tem crescido, você nota que tem crescido. Sim, isso tem crescido bastante. fundamentalmente na ficção, o D'Auxílio Girandir, o Auro do Maranhão também tem sido objeto de estudo. Eu fiz um estudo na academia seis, sete, oito anos passados do José Eudoni, que é um poeta nosso de vigia. Já soube agora recentemente de estudo sobre autores já mais consagrados do Inglês de Souza e alguns mais contemporâneos, Antônio Júlia Cisiqueira, um pouco mais do Vicente Cecim também, que tem sido bastante pesquisado. acho que isso já é bastante uma amostra de que está se abrindo pouco a pouco e isso vai sendo chegado. Vai crescer. Nós vamos dar mais uma pequena paradinha no próximo bloco. Vamos conversar um pouquinho da sua produção literária, um pouquinho mais do seu trabalho. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o professor Alfredo Garcia. Estamos de volta com o Diálogo Aberto no terceiro e último bloco conversando com o professor Alfredo Garcia sobre literatura regional. Vamos falar um pouquinho da produção dele. Ele escreve desde 90, quer dizer, deve ter começado a escrever antes, mas publica livro desde 1990, quer dizer, tem toda uma caminhada já. Queria que você falasse um pouquinho da obra de Alfredo Garcia. Ah, com certeza. É um prazer sempre falar. O meu primeiro livro você falou, data de 1990, foi lançado pela editora Lê e aquela história de sorte de principiante. Meu primeiro livro foi ilustrado pelo Cláudio Martins, que na época já era um grande ilustrador brasileiro, depois ganhou o equivalente a um prêmio internacional que é o Hans Christian Andersen de repercussão como o prêmio Nobel de literatura de diversas, como Oscar da área da ilustração. Hoje ele é considerado um dos maiores autores de livros sem texto, livros só com imagens. Só com imagens. Então ele vive só disso, Cláudio. Essa primeira edição, eu fiquei 20 anos com essa editora e esse livro agora está sendo reeditado pela Tempo Editora. Aí de lá para cá é uma longa trajetória já com 30 livros. Mas eu comecei, como você bem observou, um pouco antes, em 1986, quando eu publiquei meu primeiro texto em jornal, um jornal chamado Suplemento Cultural, que era da Imprensa Oficial do Estado. Publiquei um primeiro poema com um amigo José Eudoni, que era o diretor do jornal Época. Então eu conto essa minha certidão de nascimento como escritor a partir de 1986. E de lá para cá, 30 livros, é uma caminhada árdua, como a gente já reconheceu também. Muitas produções no âmbito infantil, venil, diversas premiações. Um livro meio que desgotado chamado O Livro de Eros. Ele foi o melhor livro de contos nacional do Bienio 99-2000. Várias outras premiações. Alguns dos livros que eu trouxe que são livros premiados também, já de várias instituições. Se você tivesse de colocar em evidência algumas características da tua produção, o que você diria? Para quem está nos acompanhando, talvez não conheça tanto e queria conhecer ou se interessando, o que você destacaria dessa característica? Cerca de 70, quase 80% da minha produção, ela tem sido voltada para o público infantil juvenil. E fundamentalmente ela trabalha com o que a gente chama de lúdico na literatura. Uma literatura que para chegar à escola, ao público de 5 até 13 anos de idade, ela possibilita um diálogo com ele dentro do que ele gosta. Por exemplo, o livro Troverbos, que você está mostrando, ele trabalha justamente com a literatura popular, os provérbios popularmente conhecidos, em forma de trova, que é um poema em quatro versos, rimando o primeiro com o terceiro verso e o segundo com o quarto. É uma literatura eminentemente popular. E trabalho com lúdico, é brincadeira. Por exemplo, do provérbio conhecido que é a alegria de palhaça é ver o circo pega fogo. Tem uma dessas coisas aí. Em outra contrapartida, por exemplo, o seu livro Para Lá do Arco-Íris, vai em cima de uma constatação também de âmbito popular de que no final do Arco-Íris você vai encontrar um pote de ouro. E o livro trabalha ao longo das páginas dele com essa fantasia. Eu digo que na verdade depois do Arco-Íris vai encontrar a bruxa, vai encontrar a fada, um mundo de imaginação, um encanto e no final que a gente sempre deixa para que o leitor ao ler constate o final surpresa, tem uma surpresa no final do livro. A serra está folheando todos os que tem aqui. O chove e chuva. Bom, aqui no Pará, né? Se você falar em Belém do Pará na região amazônica sem falar na chuva, é um elemento primordial da nossa própria cultura. E esse é um livro que eu produzi para um poema dele inicial nasceu para ser usado em jogral e tem sido usado por diversos grupos de contadores de histórias. Então, e a chuva nas suas mais diversas nuances, as cores da chuva, os garotos brincando do futebol na chuva, os garotos apanhando manga debaixo da chuva, os tipos de chuva que você encontra, chuva grossa, chuva fina, né? Eu falo que chuva fina é chuva de menina. É menino e chuva. O menino indaga dos mistérios do mundo para o pai. Como é que a chuva faz esses caminhos? É a água, meu filho, trilhando escaninhos. E por que é que chove sempre as duas? Ah, filho, isso é o calendário das águas. Não dá para explicar. É, Belém passa pelo calendário das águas, né? Claro. Então, são diversos poemas. São cerca de 11 poemas temáticos da chuva. E o último poema que eu chamo de Canção Ensolarada. É um poema mais longo em que falo que na cidade da chuva também você tem o sol e as diversas possibilidades das cores, do ver o peso, dos nossos casarões, da nossa identidade cultural, né? Esse é um livro que eu não considero regionalista, mas em que a temática regional ela é abordada. E vem a cair esse daqui Impossível Chão já é uma temática diferente. É, o Impossível Chão já é um livro que tem sido adotado em diversos colégios do ensino fundamental, o nono ano, o ensino médio. Ele trabalha com três narrativas e o foco, o pano de fundo é a vivência de crianças, jovens, no período da ditadura militar. Em três períodos distintos. O começo da ditadura, a parte mais pesada, em que a repressão é altíssima a partir de 1968, e a guerrilha da Araguaia, que é uma guerrilha que aconteceu aqui na região amazônica. Duas das narrativas têm a visão da criança, que é aquela coisa entre a fantasia e o real, o que é que está acontecendo. Na última narrativa, que é chamada Quixote, ela foi primeiro lugar num concurso da Universidade da Amazônia em que o tema era as andanças de Dom Quixote na Amazônia. Sei. E eu transformei isso no quixotesco quixotesco de personagens que reagiam à resistência contra a ditadura. E a visão de um garoto que via naquele Quixote, aquele que ele conhecia nos livros, o da realidade. Confrontos de literatura à realidade. As pessoas estão nos acompanhando aqui e estão se perguntando onde é que a gente encontra, qualquer livraria encontra isso, onde é que as pessoas podem se interessar. Essas são edições já limitadas ou esgotadas? Não, essas edições são recentes, foram produzidas agora no começo do ano de 2014. Já chegaram algumas livrarias de Belém e dia 12 de abril eu estarei lançando, autografando não só esses quatro livros, mas cerca de seis outros na livraria Fox Livros, que fica ali na Doutor Moraes, entre a Conselheiro Furtado e a Rua dos Mundurucos. Então já faço o convite antecipado para quem estiver nos assistindo. No dia 12, as pessoas podem... Dia 12 de abril a partir das 17 horas. Isso é interessante. Mas, de qualquer forma, alguns desses livros você encontra nas livrarias, nas boas livrarias. Nas boas livrarias de Belém você encontra, com certeza. Porque isso é interessante. E como é? O escritor paraense consegue sobreviver a você fazer uma análise depois tendo essa caminhada de mais de 20 anos, vamos dizer assim, de quase 30 anos. Como é que... Dá para viver em literatura aqui? Como é que os escritores conseguem sobreviver nesse sentido, já que nós falávamos no primeiro bloco que existe uma caminhada. da produção, a difusão, o conhecimento. São duas questões de um pouquinho de tempo. Número um é que, às vezes, eu recentemente fui a uma escola e uma professora me disse, nossa, teu trabalho é muito bom, de excelente qualidade, mas eu não te conhecia. E sempre eu retomo esse papo porque eu gosto de dizer o seguinte, exatamente para isso que o autor vê a escola. Eu sei que eu comecei a produzir há mais de 20 anos, são 27 anos de estrada, chegando aos 30 anos, mas há um público que depois que eu comecei a produzir e as escolas, nasceu, eu tenho duas gerações, pelo menos, quase duas gerações. E nessa mesma escola, uma aluna me fez a seguinte pergunta, você já conseguiu ficar rico com literatura? A ingenuidade da criança, né? E eu costumo colocar uma coisa bem óbvia, que é, não dá qualquer um autor no Brasil todo, as exceções, e as exceções existem, como no futebol. Os grandes fenômenos de bilheteria, o Neymar, os outros grandes astros, eles são as exceções. A regra no futebol são os jogadores que ganham uma média, inclusive alguns salários mínimos. Na literatura é a mesma coisa, temos as exceções, os paulos coelhos aí da vida, mas temos nós que estamos aqui na base dessa pirâmide social na literatura, se isso existir, que sobrevivemos da literatura no sentido de que ela é interessante para nós enquanto produtores culturais, enquanto cidadãos. Isso é interessantíssimo. Mas temos as nossas profissões, alguns são advogados, eu sou professor universitário, sou jornalista e temos que sobreviver de outras formas. A literatura é uma segunda profissão, uma segunda ocupação. Não é hobby, para mim nunca foi hobby a literatura, é uma profissão que eu encaro e vejo como uma profissão que tem fundamentalmente um cunho de cidadania. Acho que a literatura pode unir duas pontes. O escritor tem um papel social muito grande. Uma função social importantíssima. Você falou exatamente a palavra exata, responsabilidade social o escritor deve ter. Primeiro, eu tenho que produzir um bom livro para que ele chegue com qualidade aos leitores. Segundo, eu preciso ir às escolas dialogar, escolas, faculdades, universidades, a mídia, com esse espaço que vocês estão generosamente abrindo para que a gente possa expor os nossos juízos. Você nota esse interesse, por exemplo, você disse que vai às escolas e os estudantes acompanham um pouquinho esses momentos, vamos dizer, culturais também. Existe o interesse, o jovem, o adolescente, motivado, suscita esse interesse? Sim, exatamente. E a gente vê que o ponto da mediação que é o professor, que é a escola, a coordenação da escola, a direção da escola, ainda tem dado pouca abertura desse espaço para a gente. Mas quando há abertura, o interesse é enorme do aluno, Os professores de literatura deviam desenvolver bastante esse aspecto, não é? Você que é professor de literatura, eu acho que deve desenvolver, suscitar a questão do hábito da leitura, o hábito do que é bem de ser das pessoas. Exatamente. E conhecer também os nossos autores. Aí você tocou no outro ponto. Aí algumas escolas, alguns alunos até, mas o que eu vou ganhar naquela história da contramatida? Desenvolvendo o hábito da leitura. Muito salutarmente, você vai desenvolver um raciocínio lógico, e a literatura pode te pressupor isso, conseguir ter um vocabulário muito extenso. Hoje, uma das principais barreiras do aluno para entrar via o exame do ensino médio para chegar a uma faculdade é a redação. Então, o foco na leitura pode te dar esse aporte cultural. Eu tenho e sempre falo com meus alunos nas faculdades que você precisa, na verdade, é uma necessidade ao longo da tua vida, tua vida escolar, construir um capital cultural. Ver bons filmes, ler bons livros, assistir peças de teatro, assistir bons programas de TV, que te passem conteúdo, porque isso tudo é uma somatória de experiências e que a gente tem que estar aberto na vida para conseguir construir isso. O que é que você acha que ia ajudar nesse processo de conhecimento, de desenvolvimento? Que dicas poderiam ser dadas? Então, o que poderia ser fomentado, suscitado para que existisse um interesse maior na nossa literatura, que as pessoas conhecessem mais? Que passos deveriam ser dados? Eu vou sugerir, você cabutino agora, vou sugerir uma proposta que é isso que a gente tem desenvolvido aqui na Secretaria Municipal de Educação em Belém, que é o projeto Memória da Literatura. Esse mesmo projeto adaptado para a Rede Estadual de Ensino seria fantástico. Nós temos mais de 140 municípios no Estado, imaginemos que nós conseguimos chegar a 50% destes municípios. Alunos que estão no interior do Estado que não têm acesso, nós estamos falando da capital do Estado que já tem dificuldade de acesso. Alunos que estão no interior, municípios muito mais distantes, 350, 400, 500 quilômetros da sede do Estado, teriam um ganho muito grande com isso. não sei qual seria a dinâmica. Eu mesmo me proponho a apresentar esse projeto. No município tem dado muito certo, tem despertado interesses enormes da população, muito louvável que a Secretaria tenha puxado esse projeto e os autores que têm ido comigo nas escolas têm ficado muito contentes porque o resultado a gente vê no rosto das crianças. Uma criança até fez uma constatação com outro colega que foi um motivo de risada para todo mundo mas desculpe, mas eu só conheci escritores mortos. Não sabia que os autores estavam vivos. Aproxima também da criança os autores. Essa aproximação é muito salutar, sem dúvida nenhuma. A criança precisa saber que o objeto, o autor que produziu aquele livro, ilustrador, é vivo e tanto quanto ela vive nesta cidade de Belém do Pará. Eu acho que esse aspecto é muito interessante de desenvolver na criança essa proximidade porque assim desperta também o interesse para querer conhecer mais, para querer saber mais. Quer dizer, também a gente vê a questão da leitura. Eu achei que você falou muito bem quando disse que se a gente desenvolve o aspecto de querer ler, de aprender desde cedo, de vai ler um livro, assiste uma coisa boa, isso vai desenvolvendo também culturamente e você vai se formando. Exatamente, a percepção crítica da pessoa. Eu acho que hoje tem se prescindido muito da formação humanista, no ensino fundamental, no médio, na própria ensino superior e em detrimento de uma formação mais tecnicista. Eu acho que as duas coisas podem conviver, podem conviver perfeitamente juntos. A modernidade é mais levante. Sempre se fala, o livro vai morrer algum dia. Você mostrou que é o contrário. Eu tenho ouvido isso há 25 anos e hoje, alguns dos meus livros, futuramente, alguns deles eu já, inclusive, testei, estão sendo transformados em livros eletrônicos já, convivendo com o livro de produção em papel tranquilamente. Há quem gosta de ler o livro só no seu tablet, na tela do seu notebook. Mas lê, o importante é ler. O importante é ler. os teus planos para o futuro. Tem mais produção? O que é que você tem? Como é que são? Agora que a gente está falando, já estamos quase chegando ao final. O que é que você pensa também em desenvolver? Também nessa linha, continuar nessa linha? Como é que é? Eu tenho já previstos, já entregues para algumas editoras, produção de pelo menos mais 11 livros. Alguns são reedições. Reedições, boa parte de infantos de Venice. E já tem um contato e um contrato já iniciado com a editora Anabel Lee, que é de Brasília, para a edição de um livro que é sobre Belém do Pará, que é um livro chamado Barca Barroca, Poemas e Contos do Verupeso. Então, é um livro que vai ter fundamento, deve ser ilustrado com fotos. O foco dele é na área do Verupeso. E vai ser ao mesmo tempo a produção dele. Agora que a gente está se aproximando dos 400 anos da cidade de Belém. O interesse, a intenção é que a gente lance nos 400 anos de Belém essa produção. Será lançado a produção dele em papel, tanto quanto em formato eletrônico e comercializado pela gigante internacional do ramo, que é Amazon Books. Então, vai ser uma parceria muito interessante. Eu já fechei a parceria, a gente está acertando detalhes da produção do livro, imagem, texto. Estamos ainda nesses contatos, mas é muito salutar. E pela editora Tempo, que é a editora regional, deve sair para 2015, 2016, cerca de 11 livros entre uma coleção de contos, uma coleção que eu fechei sobre músicos paraenses, é Valdemar Henrique, Tó Teixeira e o Maestro Isoca, voltado para crianças. Olha aí. Esse aspecto também é interessante, né? É. Aproximar da nossa música, da produção musical. A nossa música que é riquíssima em todas as nuances, né? Sem dúvida. Aí tem uma coleção voltada para crianças de 2 a 6 anos, que é chamada Bebê ou Bebê, que é o livro, é uma personagem, Bebê é uma mulatinha, bem tipicamente uma beleza brasileira, né? E que vai falar de temáticas como a ida da criança, a entrada da criança no universo da economia, via as compras, né? A criança entrando no universo do conhecimento, o estudo das letras também, né? E comportamentalmente também falando. Então, nesse universo, a gente tem, estou preparando esses livros, a editora demonstrou interesse, a gente vai, através de uma coleção com 4 livros voltados para crianças de 2 a 6 anos de idade. Interessante. Nosso tempo se esgotou, deixa uma palavra final que você queira dirigir aqui, quem está nos acompanhando. Quem tiver interesse, eu acho, de conhecer a nossa literatura, mergulhe nesse universo da nossa literatura paraense-amazônica, né? Essa literatura que é literalmente encharcada dessa nossa Amazônia que é tão grande que a gente não consegue abarcar na produção literária. E se tiver oportunidade, dê uma pesquisada, conheça um pouco dos livros produzidos pelo Alfredo Garcia Bragança, que é o meu nome literário. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma ótima presença aqui. Eu que agradeço. As pessoas que nos acompanharam gostaram bastante. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou, né? Hoje nós falamos sobre literatura regional. Tenho certeza que você gostou bastante do programa. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.